Música Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Ó Senhora do Perpétuo Socorro, mostrai que sois verdadeiramente a Nossa Mãe, obtende-me a seguinte graça. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a graça que você deseja receber através desta Santa Novena. Música E a graça de usar dele para a glória de Deus e salvação da minha alma. Ó Glorioso Santo Afonso, que pela vossa confiança na bem-aventurada Virgem do Perpétuo Socorro, conseguistes tantos favores, e tão perfeitamente provastes em vossos admiráveis escritos, que todas as graças nos vêm de Deus pela intercessão de Maria. Abençoai-me, mas tenha confiança para com a Nossa Mãe do Perpétuo Socorro e rogai-lhe com insistência, para que elas nos conceda este favor, um favor que reclamo de seu poder e bondade maternal. Ó Eterno Pai, em nome de Jesus e pela intercessão de Nossa Mãe do Perpétuo Socorro e de Santo Afonso, peço-vos que me atendeis para a vossa glória e bem da minha alma. Amém. Quinto dia da nossa novena. Eu estou ali no meio deles. Ó Bondosa Mãe, como vivestes com Jesus e José em casa, concedei-me a amar os meus irmãos e a aceitar cada um do jeito de ser. Dai-nos a paz, compreensão, bondade e alegria, para que o Espírito de Jesus permaneça conosco. Ó Bondosa Mãe, pede a ele por nós. Amém. Oração final. Consagração à Nossa Senhora. Ó Santa Mãe dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima, eu vos ofereço o meu coração para que conservais intacto como o vosso coração imaculado. Eu vos ofereço a minha inteligência, para que ela conceba apenas pensamentos de paz e de bondade, de pureza e de verdade. Eu vos ofereço a minha vontade, para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus. Eu vos ofereço o meu trabalho, minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas tribulações e minhas lágrimas, no meu presente e no meu futuro, para serem apresentadas a vós e ao vosso divino Filho, para a purificação de minha vida. Ó Mãe compassiva, eu me refugio em vosso coração imaculado, para acalmar as dolorosas palpitações de minhas tentações, de minha aridez, de minhas indiferenças e das minhas negligências. Escutai-me, ó Mãe, guiai-me e sustentai-me. Defendei-me contra todos os perigos da alma e do corpo, agora e para toda a eternidade. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você é devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nos ajude a evangelizar. Compartilhe esta novena nas suas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto